Os partidos políticos do Piauí continuam em busca de articulação política e também de apoio recíproco com o objetivo de consolidar as propostas para as eleições de 2026. A comentarista política Lídia Brito tem todos os detalhes, acompanhe. O principal assunto nos bastidores da política local é sobre a possibilidade de uma reaproximação entre o Progressistas, o partido do senador Círio Nogueira e o grupo representado pelo governador Rafael Fonteles aqui no Piauí. As movimentações já estão intensas nos bastidores e no fim de semana algumas importantes reuniões em torno desse assunto aconteceram. O deputado Júlio César, que é do PSD, o partido que será mais prejudicado se essa aproximação acontecer, esteve reunido com o senador Marcelo Castro, do MDB, e com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O pré-candidato ao Senado, Júlio César, afirma que se essa reaproximação acontecer, o PSD sairá prejudicado. Essa é uma articulação que não é nossa. Segundo consta, é uma articulação a nível nacional. Mas, até agora, eu não via uma confirmação daqueles que são responsáveis por esta articulação. A especulação está forte aqui no Piauí. Mas, quero dizer que o nosso partido, o partido que eu tenho o prazer de representar, o MDB e o PP, todos três são maiores do que o PP. Em número de prefeitos, em número de votos e também como aliado fiel ao nosso grupo político, comandado pelo governador Rafael. A movimentação é intensa em torno dessa possibilidade, porque não é algo que aconteceria apenas no Piauí. É um evento nacional. O objetivo dessa movimentação, além das questões nacionais, seria aqui no Piauí, trazer de volta o senador Ciro Nogueira para essa articulação. Mas, independente do que aconteça, Júlio César diz que tem o projeto político de ser candidato a senador. Nós temos muitos, muitos pré-candidatos a deputados estaduais e outros federais, como também o MDB tem. Agora, é um assunto que nós só vamos tratar no ano da eleição. O senhor vai, então, buscar esse diálogo com o governador? Já conversou ou ainda vai conversar sobre essa ação? Vamos conversar. Como nós temos muito tempo, nós não temos muita prece. Mas vamos conversar o mais breve possível.